Olá, deuses e deuses, tudo bem com vocês? Esse vídeo é sobre o Portal 9-9, que vai ocorrer no dia 9 de setembro. Então vem comigo que a gente vai falar bastante sobre ele. Esse é um portal de grandíssima energia e conexão espiritual. Então vai ser um portal onde a gente vai conseguir elevar a nossa espiritualidade. Então nesse vídeo eu vou trazer informações sobre o que é o portal, o que a gente vai fazer. E você não pode perder também que eu vou deixar rituais maravilhosos aqui para você fazer, para elevar a sua espiritualidade. Mas vamos lá que eu vou te explicando, tá? Acontece que por conta da nossa agitação pessoal, da nossa vida, do nosso cotidiano, a gente acaba se perdendo um pouquinho da nossa essência, nos perdendo do nosso verdadeiro eu. Então, como a gente acaba passando por diversas situações, que a gente acaba deixando nós por último, esse portal vai fazer a gente destrancar essas coisas que foram trancadas. Começou a porta, a gente está aqui para abrir isso daí, não é mesmo? Porque por conta dessas coisas que ocorrem na nossa vida, a gente acaba deixando sempre para a segunda opção o nosso autoconhecimento, o nosso autodesenvolvimento. E a gente precisa entender que, assim, não dá mais para a gente ficar deixando a gente para depois. Vocês, deuses, precisam se colocar como prioridade para vocês atingirem, de fato, o seu propósito, a sua missão, para que você viva em perfeita harmonia. A espiritualidade, ela fala muito sobre o desenvolvimento, o autodesenvolvimento. Então, esse portal vai auxiliar para caramba essas áreas e, para mim, é a área primordial. Autoconhecimento é a área primordial para a gente estar falando e desenvolvendo. Entender que somos prisioneiros, né? E quando eu digo prisioneiros, não é no sentido de que você sabe que você está prisioneiro, né? É no sentido... Deixa eu ver, tá? Eu gosto de confirmar, né? É no sentido mesmo de que você, por conta da sua família, como a gente falou, né? Por conta de algum tipo de relacionamento, por conta de obrigações sociais, trabalho. Então, assim, tudo isso que a gente tem que fazer por conta dessa vida muito louca que a gente leva hoje, principalmente a gente no século XXI, que as coisas acontecem assim num piscar de olhos, né? Então, é muita loucura, né? É muita loucura, muita informação, né? Que a gente não sabe mais nem qual fonte que a gente bebe de tanta informação que tem hoje em dia. Então, isso é normal acontecer, né? Mas eu sinto que vocês também estão sentindo essa hora, esse momento de falar assim... É... Não dá mais, amor. Resolver esse negocinho aqui, né? E eu quero começar por onde? Por mim. E é isso que o portal vai ajudar. E quando eu falo que é você, porque você já está entendendo que você não quer mais ficar agradando os outros, né? Vocês estão se reconhecendo como os deuses, né? Como deuses de si mesmo. Por mais que a gente ainda carregue nossas crenças, né? Nas divindades, nós entendemos que somos deuses. Então, a gente precisa trabalhar esse nosso eu interior, né? Pra deixar esse eu exterior, aquele que agrada, aquele que não sei o quê, nananana... Né? Não dá. Não dá. Não é verdade? Tá na hora de você se agradar. Então, esse portal, ele fala exatamente sobre isso. Esse nosso contato com o nosso eu interior. Até porque a elevação está potencializada. A elevação que essa energia vai trazer, ela vai fazer mesmo assim um mexidão, né? Eu comecei a falar nas redes sociais, olha, já estou preparando trabalho pro portal 9-9, né? Já estou preparando porque eu já estou sentindo as minhas emoções como aqui, assim, ó. Borbulhando. Então, por isso, eu tenho que trazer essa informação. Porque se é uma informação que eu estou indo buscar pra mim, eu tenho que passar ela pra você. A grande sacada dessa energia que está vindo potencializada é a sacada de trabalhar a comunicação. Então, o que isso, o que expandiu, o que explorar essa área de comunicação vai ressoar comigo. Como que vai ressoar com você? Como? Né? Até uma pergunta ali, né? Porque eu fiz como que vai trabalhar a comunicação. Ou seja, aquelas pessoas que têm um pouquinho de dificuldade pra se comunicar, pra estar expressando, né? Se colocando ou se potencializando na fala, né? Com a comunicação, utilizando essa ferramenta que é tão importante. Quem está nessa procura, ou com essa dificuldade, né? Quem tem essa dificuldade, vão surgir desafios pra que você potencialize isso e que isso volte pra fora, né? Volte pro lugar dele. Né? Se eu é ele, você tá posicionado. Ele precisa ter comunicação. As pessoas que já têm, já, um domínio sobre a comunicação, Então, ela vai o quê? Vai potencializar e vai ficar com mais clara. Essa seria a melhor palavra, né? Padilha tá aqui me confirmando. Mais clara. Vai ter mais clareza na sua fala. Isso é ótimo pra mim, por exemplo. Que tem um déficit de atenção terrível, né? E sou uma doida dos estudos. Uma bruxa, uma louca, uma feiticeira. Então, isso vai ajudar bastante, né? A comunicação, por ela estar sendo explorada, né? De fato. E tá tendo essa energia, reabastecendo, né? Que esse portal vai reabastecer essa energia da comunicação. Isso vai ficar tão óbvio, tão claro, que tem coisas que a gente vai começar a perceber. Coisas que a gente nem imaginava. Sabe aquelas coisas que você nem imaginava sobre você? Vai começar a sair, vai começar a florar, né? Por conta de uma expressão a mais, de uma comunicação a mais. Sobre um profundo ser. O seu profundo ser. Se é atingido, isso vai ser maravilhoso. Eu falo muito né, né? Né? Vamos se acostumando. Bom, vamos lá. Essa energia, em forma de luz, ela vai ser atingida de dentro pra fora. Então, é uma energia cósmica, sim, por conta da numerologia, né? Então, é um portal. Se levanta uma egrégora, né? Pra potencializar isso que vem dos céus, né? Só que ela vai vir de dentro pra fora. Ela vai atingir as suas trevas. Olha, mãos sujas daqui e a gente que trabalha com a saúde. Vai atingir as suas trevas. Então, a luz vai lá no BOzinho. Entendeu? Vai lá. Vai lá, 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 lá. Vai lá no BOzinho. E vai trazer a luz pra fora, né? Porque estamos com muitas camadas aí em cima de nós. Né? Muitas, muitas. Sempre tem. E como esse portal, ele vai do dia 9 ao dia 27 de setembro, a gente vai pegar o quê? Três luas. A gente pega a lua minguante. A gente pega a lua nova. E a gente pega a lua crescente. Por isso, vão ser três rituais feitos a cada cinco dias. Né? A gente vai... Eu vou acompanhar vocês. Vou trazer a meditação guiada, tá? Pra que você se conecte. Que você entre no quê? Nessa frequência. Porque como vai ser uma poderosa arma pra sua espiritualidade, ela também vai atingir campos como o campo espiritual, onde você tem a sua conexão com a sua intuição, né? Com os seres espirituais que você tem. A sua fé, a sua crença, a sua força. Então, vai aumentar a sua percepção com essas egrégoras também. O que vai ajudar muito você nas suas percepções intuitivas. Isso é ótimo. Isso é incrível. Isso é sensacional. Porque se todo mundo realmente escutasse a voz da razão, que ressoa lá dentro, mas daí vem o... O Eguinho ali começa a colocar os medos. Não, não vai isso, não. É perigoso, é perigoso. Porque o Ego o tempo todo tenta salvar a gente, né? Ele tenta, coitado. Ele bota mais em cada furada. Que dá raiva dele. Então, por isso que a gente tem que dominar ele, né? A energia desse portal, eu associei ela muito à carta do Arcano Zero, né? Que é o louco. Então, assim, pode parecer imaturo, né? De fato, pode parecer louco, pode ser qualquer coisa ali, mas se você não deixar um pouco a sua loucura vir para fora, né? E você dá esse salto no abismo que você precisa fazer de fato na sua vida, para você ir atrás de... Porque se você está querendo participar desse ritual, você está querendo que mude alguma coisa dentro de você, né? Ou ao seu redor, não é mesmo? Então, tem coisas aí dentro que precisam ser resolvidas. Como vai ser um portal de ativação ali de um período onde a gente vai pegar cinco tempos de lua maravilhosos, inclusive. A gente vai começar com um ritual de banimento. E tudo rituais... Olha, dá umas gotinhas aqui. Tudo rituais que vão ser individuais. Sem crença nenhuma, sem religiosidade nenhuma, sem nada. Você com você mesmo. O ritual é isso. É você com você mesmo. Entendeu? Se alguém quiser... Ah, eu tenho devoção assim por esses deuses. Pode chamar também a galera, entendeu? Eu vou chamar a minha. Mas você chama a sua. Cada um tem a sua. E a gente aqui está para respeitar todas as formas de fé. Entendeu? Está me entendendo? Maravilhoso, né? O legal dessa onda, dessa força, desse portal é que ele vai ajudar a gente a trabalhar nossas curas passadas, né? Então, são coisas ali que a gente, às vezes... É um set de espadas, entendeu? A gente finge que cura. A gente mente para a gente mesmo. Está me entendendo? É esse o rolê. E aí, esse rolê a gente vai ter que resolver. E o portal vai ajudar nisso. Vai ajudar muito. Vai ser incrível. Você vai sentir, né? Eu vou deixar também um e-book pequenininho que vai ser só um resumão disso aqui que a gente está falando com um pouco mais de detalhes para que você também esteja ali acompanhando com o papel para você tirar suas dúvidas. E vai falar sobre a potência número 9, né? Que é muito bom para você saber também o que você está fazendo, amor. Porque, assim, não adianta você fazer qualquer coisa que você encontra na internet. Meu Deus do céu! Está me entendendo? Eu vejo que eu sou dirigente de um templo e aí eu conheço muita gente. Sempre fui uma pessoa que sempre fui da galera, né? Então, assim, sempre conheço muita gente. E aí, depois que eu entrei para esse meu lado que eu falei assim, não, agora eu tenho que seguir que essa é a minha missão, esse é o meu propósito, que eu me declarei ser o que eu sou e que eu passei por todos os procedimentos para me tornar uma sacerdotisa, as pessoas aí, eu vi isso aqui na internet, eu falo, meu Deus, o que é isso? Ah, eu não sei, é para amor. Vou falar, não, vou dar um murro na sua cara. Eu falo, viu? Eu falo, você pode perguntar para todo mundo o que eu falo. Um murrinho na sua cara, querida, para você acordar com a vida. Porque magia não é isso. Então, eu vou passar um ritual aqui, maravilhoso. E esse ritual vai ser a base de meditação. Então, assim, ai, eu não faço meditação. Vai ter que fazer. A gente só consegue respostas de nós mesmos, da nossa ancestralidade, nosso divino interior. Os deuses só falam em silêncio, amor. Só. Só em silêncio. Então, a mente precisa estar silenciada. Isso é extremamente importante. É extremamente importante porque só ali você vai conseguir começar a escutar as vozes internas que ressoa de dentro de você, que quer uma alma livre, que quer respirar livremente. O seu eu interior, ele está ansiando, né? Ele está ansiando por esse momento de respirar livremente, né? Lembrando que, assim, não existe uma liberdade sem prisão, então não adianta, a não ser que você quiser abandonar tudo e viver da sua arte, entendeu? Que eu falo arte, assim, né? Sem casa, sem nada. Mas, assim, tira essa loucura também. Olha o mundo como ele é próspero, né? Olha como ele é abundante. Nada mais justo de você ter ali o seu conforto, né? Eu gosto do conforto no meio do mato. Eu gosto disso, eu acho muito adulto. Minha filha tem aqui um espaço incrível, entendeu? Para ela brincar, para ela se machucar, para ela aprender com a terra. Então, essa foi a minha escolha. Você pode escolher o que você quiser, entendeu? Mas você tem direito a tudo, sim. Tem. Mas, assim, tem que fazer o rolê. O rolê é como? Primeiro você trabalha em você e depois conquista o que você quiser. É simples, mas é complexo. E esse portal vai ajudar para um... Entendeu? Vai, vai. Você vai se entregar, porque você vai se conectar com você. Então, vai ser ótimo acompanhar isso com você também. Entendeu? E vai te trazer clareza mental. E é isso que a gente está procurando. Clareza mental. Tá? É isso. Perceber e compreender, de fato, esse portal vai fazer com que você comece a ter uma nova vida. E, de fato, os portais têm esse poder, né? A numerologia tem esse poder. A espiritualidade tem esse poder. Deus é um belíssimo matemático. Você tem que compreender isso também. Que tudo ali... Ai, é divino. Quando você entende os números, quando você entende tudo, quando você entende a espiritualidade, é ótimo. O portal vai ser tão fantástico, porque nós vamos entrar dentro de nós, né? Cada um vai entrar dentro de si e vai compreender no silêncio a sua singularidade, sua individualidade. entender e compreender que todos nós somos seres diferentes, que não somos iguais, né? Que cada um tem uma percepção, que cada um tem uma visão, cada um tem um ponto de vista, né? A gente... Cada um tem uma vivência, né? Cada um tem uma história. É uma história igual a outra. Não é mesmo? Então, a gente compreender isso, compreender a nós, vai fazer com que nós entendemos os outros, né? A gente vai começar a entender melhor o posicionamento do outro, a escolha do outro, a crença do outro, e o que o outro decida fazer da vida dele. A gente vai começar a compreender isso. Por quê? As coisas externas não vão fazer tão mais sentido quanto as internas. Você vai entender que o que está acontecendo aqui dentro, você quer que ocorra aqui fora. Então, é automático que coisas novas vão acontecer. Novos lugares, novas escolhas, tem coisas novas chegando. Até porque o número 9, ele fala sobre isso, né? Ele é o último dos números, né? Ele é o último, ou seja, ele é o fim de um ciclo e, automaticamente, o fim de um ciclo é o início do outro. Entendeu? Então, assim, começa tudo de novo, né? Daí é um e aí vai. Está me entendendo? É um mais zero? Entendeu? Loucura, mas é verdade. Pegando essa parte de percepção de indivíduo, né? Eu acho incrível a gente também falar sobre o que vai ser trabalhado nesse portal, como a gente vai iniciar na Lua, um guante. Primeiro, a gente vai tirar toda essa camuflagem que tem, né? Então, vão ser cinco dias profundos, de momentinhos para cada um. Entendeu? Você vai ter cinco dias ali, ou pelo menos um, faça um, pelo menos, né? Para você ativar aquilo dentro de você, para você começar a reprogramar a sua mente, tá? Conseguir fazer todos, melhor ainda. Aí é sensacional. Não importa a hora, indico fazer também em portal, né? Mas, assim, eu não acredito tanto na... Eu gosto do número. O poder do número. Entendeu? Sem nenhuma egrégora, mas o poder... Sem nenhuma egrégora religiosa. E sim numerológica, tá? E aí a gente trabalhando com... Primeira Lua minguante, onde a gente vai estar tirando ali, né? O que não faz mais parte. Trabalhando o quê? O desapego. Pai, deixando as coisinhas para lá. O que não vale a pena. As mágoas. O que não tem menor sentido estar dentro de você, até porque você está tentando almejar um lugar de destaque na sua vida. Um sucesso seu, próprio, individual, uma realização. Então, tem coisas que não podem te acompanhar. Tá me entendendo? Porque já o quê? Já passou. Já foi. Já não existe mais. Só está existindo aonde? Dentro de você. Então, é ali que a gente vai mexer. A gente vai mexer, vai mexer, vai mexer, mexer tudo dentro. Fazer essa limpeza, né? Na Lua Nova, a gente vai renovar os votos. Nada que tentou no passado. Nada. Coisas novas. Eu quero um novo trabalho, quero um novo círculo de amizade, quero uma nova cidade, quero uma nova casa, quero um novo carro, quero novos amigos, quero isso, quero renovar os votos com o meu parceiro, ou quero um novo parceiro, ou uma parceira, ou... Não importa. São renovações de votos e desejos que a gente vai trabalhar ali. Então, a gente vai começar o quê? Plantar a sementinha, eu quero isso. Quero isso. E isso eu também quero, isso eu também quero. Isso eu também quero é dinheiro, quero sim, com certeza. Como que ele vai chegar a mim? Eu tenho que ir também aqui, sempre de gente. E dar caminho pra ele chegar também, entendeu? Então, tem quem tá aqui. Muitos de vocês aí querendo trabalhar como os seus próprios otários, né? Ou proprietários, ou não. Proprietários, empresários. Vocês que querem trabalhar com essa área, vocês que já estão nessa área, é hora de inovação. Então, nesses pedidos vai ser o quê? Inovação. Não quer... Ah, não, eu quero... Isso daqui vai dar certo. Beleza. Então, se já limpou tudo que aquilo que tava dando errado, se já limpou dentro de si, vamos renovar ali. Entendeu? Então, vai ser coisas novas aí, vão ser os pedidos de renovação potencializados nessa energia do portal 9 e 9. Na última lua, na quinzena, no décimo primeiro dia, vem a lua nova. Não, a lua crescente. A lua nova já foi? A lua crescente. Tá vendo? Tô tranquilo gritando no meu ouvido. Então, a lua crescente vai vir, aí a gente vai fazer o quê? Potencializar o crescimento daquilo que foi plantado ali. E depois de ter feito todas essas limpezas de catarses aí, que... Limpeza de catarses é a mesma coisa. Depois de ter vindo essas catarses emocionais, essa limpeza, essa renovação de votos, né? Que vocês ali fizeram durante esse período, a gente vai entrar o quê? Com fermento, amor. Ali é o fermento, entendeu? Lua crescente. Ali a gente vai tá o quê? Munidaço. Tem bala pra todo lado. Vai, eu quero isso, 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 isso. É mirou no alvo. É tiro. Não só a favor da violência. Vira um trabalhinho. Bom, a gente, eu tô brincando, mas eu prefiro mesmo. Eu deixo que a justiça divina aconteça. Tá bom, Thalita, mas o que que esse portal vai me trazer se eu fizer, né? Isso que você tá me passando aí, o que que vai ali me favorecer? Pois é, vou te contar. Portal é pra fazer você se retornar à sua luz primordial, entendeu? Que tá em absolutamente tudo. E a gente é uma minucula partícula dela. Porém, nós somos extremamente significativos, tá? Eu sempre costumo falar muito pros meus consulentes, né? Pros meus filhos aqui do tempo, eu falo muito. Eu falo assim, olha, de uma coisa eu vou te falar. Você não é especial. Não é especial, mas você é essencial. Tá entendendo? Tá entendendo? Tá conseguindo me compreender? Exatamente isso. Vocês, deuses, não precisam esperar absolutamente nada de ninguém. Você tem que esperar de você. De você, você é a sua única salvação. Vamos colocar assim, né? Você é a pessoa mais importante da sua vida. Então, você precisa olhar pra você. De fato, você precisa olhar pro que realmente importa. Esse portal, ele vai te auxiliar nisso. Exatamente isso. Nessa sua conexão, novamente, com o seu eu interior. Pra que você desbloqueie, que você destranque todas ou quaisquer algemas indigíveis que tiver na sua vida. Te aprisionando de alguma coisa que não era pra você estar preso. Porque você veio pra ser livre. Livre. Em essência, o portal vai te ajudar a você retornar pra ela. E ali, você olhar e conseguir compreender, de fato, o seu propósito. Porque muitas vezes você pode ser o quê? Um belíssimo cantor, cantora, e você tá aí numa mesa de escritório. Ou você pode ser uma belíssima artista, e você tá ali presa, dando aulas. Então, assim, você precisa ativar isso dentro de você. Porque você merece. E você vale muito. É sério. Olhar pra dentro de si, e não é fácil. Não é um rolê fácil. Não é um rolê animado. Mas é extremamente construtivo. É extremamente construtivo. Você conseguir olhar pra dentro de você, e de acordo com as situações da sua vida. Por mais que o mundo é caótico. Você já tem entrado dentro do caos. Que era você. Porque o caos primordial, somos nós. Então, se você quer ativar a sua luz primordial, você vai precisar entrar no seu caos. E eu vou estar junto com você. No final desse vídeo, vai ter todos os elementos que vamos precisar pra esse ritual. Então, você fica aí, já pega o papel e a caneta, tá? Pra você tá anotando que eu vou precisar. Não, você vai precisar. Porque eu já tenho tudo aqui. Daí vai estar no final desse vídeo. Anote. E nos vemos no portal. Beijão. Inscreva-se. Inscreva-se. Inscreva-se.